Escola EBF Asulao Fatubesi, posto administrativo Ratulha B, falta facilidade na sala-aula. Coordenador EBF Asulao Fatubesi, abilu exposto, Soares Hateden. Escola Asulao da Daune enfrenta o problema com a menina sala de aula, mas a nocadeira inclui condição escola nera se cahuat, tamba escola ne construí hatinen rihundruan ne befinanciar ho se guverno norwegian. Laih estarilmo ktaumata, se queira meharan elegger na escola, e vai cedera a kato tabak para termina belaunyente da sala-aula, e vai cedera o problema com a menina sala-aula saço, pero a nocadeira capital Nuri esco-a-tasea, tambaerni se queira a escola burua de aula lo que teitua, non beijan na sala-aula, ma beijan na sala-aula, mas a nocadairaushala pendesina. E a oportunidade nesse FI Aldeia Asulao, Suco, Fatubese, Livânio da Silva, Russo, Ministério da Educação e Juventude no Desporto, atuaria em condição na escola Nebeat e inclui completa sala no Facilidade da Escola Nham. Depois, a escola Nebeat senti grave tempo, também apoiando-se em um momento, o pacote referindo a minha neném, mas a minha neném está na ajuda de seus exercícios, a minha escola, durante quase que tinha um ano, e a minha escola não se tornou. A sala de aula é suficiente para a minha senhora. A minha recomendação é do Ministério da Educação, quando a escola repere, a escola repere, a minha tarefa é grave, porque a sua energia não se tornou. Mas a escola repere, acumula estudantes na escola, No primeiro do sexto ano, a muito catástrofe sem o professor permanente e da contratado na rua, inclui voluntários na Lima. O município primeira, já nome inteiro RTTL. A tu reta informação factuais não atuais, que te halua, inscreva-se e o canal RTTL e deixe o botão de notificação. O comentário não faz tudo na mídia social Cira Selec.